Oi, eu sou o Di e esse aqui é o canal de fora. As legendas aqui no YouTube, elas são tão importantes que quando você resolve colocar uma legenda no seu vídeo, sem ser aquela gerada pelo próprio YouTube, o seu vídeo ganha um selo. Ele fica com o nomezinho Legendas ali embaixo. Já reparou? E o motivo pra isso é bem simples. Acessibilidade. Você torna o seu vídeo mais acessível pras pessoas. Então, tanto pessoas que não falam o idioma que você fala no seu vídeo, quanto pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência e não consigam te entender. Então, você garante que o seu vídeo seja assistido por mais pessoas e o YouTube faz questão de deixar isso bem claro, colocando a tagzinha de legendas do lado do seu vídeo. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre como ter um canal internacional, como deixar o nosso vídeo mais acessado por outras pessoas. Nesse vídeo em questão, eu mostro como colocar título e descrição em vários idiomas. Mas ficou faltando pra aquele vídeo a parte das legendas, porque eu ainda não tinha encontrado uma solução que deixasse a gente fazer isso de forma tranquila. E foi exatamente nessa busca de como eu poderia legendar os meus vídeos e deixar ele um pouco mais acessível pra todo mundo, que eu descobri a ferramenta que, além de fazer essa transcrição, né, gerar automaticamente essa legenda de um vídeo que já tá, inclusive, publicado no YouTube, ela ainda consegue traduzir pra vários idiomas. Então, ela vai servir tanto pra você que quer deixar a sua legenda no vídeo porque você quer que mais pessoas consigam acessar e entender o que você fala, quanto pra você que tá pensando em ter um canal internacional. Então, agora você já consegue colocar título, descrição e as legendas de forma bem tranquila, bem automática, nos seus vídeos. Mas, finalmente, eu consegui encontrar essa ferramenta, chama Gglot. E é com ela que a gente consegue gerar automaticamente a transcrição e depois a tradução das legendas pros nossos vídeos. Eu falei que dá pra gente fazer diretamente lá do YouTube, mas não é a única forma de fazer. Se você tiver um vídeo em outra plataforma, como, por exemplo, eu que tenho aqui a de Fora Academy, eu posso legendar os meus vídeos fazendo o upload desse arquivo lá pra plataforma. Então, você consegue fazer as duas coisas, tanto vídeos privados quanto vídeos que já estão lá no YouTube. Eu já vou de cara falar aqui pra você de que a plataforma, ela não é gratuita, mas o preço que ela cobra é muito acessível. São 20 centavos de dólar por cada minuto de vídeo. Ou seja, se você tem um vídeo de 5 minutos, você consegue legendar o vídeo inteiro por 1 dólar. Inclusive, isso que eu falei de você poder legendar vídeos que estão offline, que estão em outros locais de você fazer o upload do arquivo, serve pra você poder trabalhar com isso. Então, digamos que você tá querendo fazer uma renda extra, eu vou dar uma olhada aqui no site Workana, por exemplo, que te permite trabalhar como freelancer, e vocês vão ver que se eu fizer uma pesquisa aqui por transcrição de vídeo, a gente consegue rapidinho ter, por exemplo, algumas amostragens aqui. Transcrição de vídeo aula, uma pessoa tá querendo 5 aulas com em média 50 minutos, tá pagando de 50 a 100. Quer dizer, isso daqui é a ideia dela sobre o projeto, e você pode colocar o valor que você acha que é justo pra você fazer esse trabalho utilizando, por exemplo, a Gglot. Tem outro aqui que quer transcrever as vídeo aulas pra e-book, então aí ele já tá pagando de 100 pra 250. coisa que a Gglot também faz, você pode pegar essa transcrição do vídeo em formato de texto, não precisa ser somente em formato de legenda. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho como é que essa ferramenta funciona. Quando você se loga na Gglot, é essa tela aqui que você vê, inclusive ela tem em português, você pode escolher aqui o idioma que você quer. E é aqui pelo menu lateral que a gente consegue ver o que é que a gente vai fazer com isso. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui são as transcrições, e depois eu tenho as traduções. Então eu vou fazer um vídeo aqui do meu canal pra você dar uma olhada. Então aqui o primeiro passo que eu vou fazer é escolher se eu vou fazer o upload do arquivo ou se eu vou escolher uma URL lá do YouTube. Nesse caso eu vou pegar um vídeo meu que tá lá no YouTube, foi o vídeo que eu postei semana passada, e aí eu vou pegar a URL dele aqui pra gente ver. Copiei, colei aqui, e agora eu vou escolher o idioma, nesse caso aqui é o português do Brasil, e o número de falantes, quantas pessoas estão falando do vídeo. Nesse caso, somente eu, se fossem duas, três, quatro pessoas, você escolhe quantas pessoas estão falando, pra ele poder fazer direitinho. Então nesse caso eu vou clicar aqui em upload, pronto, e ele já colocou aqui pra mim, então foi o último vídeo que eu fiz, e ele me dá algumas opções. Então eu posso ter uma transcrição automática, que vai me custar 1,40 dólar, já que esse vídeo tem 6 minutos e pouquinho, e se não eu posso ter uma transcrição humana. Aqui é realmente revisado por uma pessoa, então fica mais caro. No caso aqui, eu acho que a transcrição automática vai funcionar pra 99% das pessoas, até porque você pode fazer a revisão depois se você quiser. Então se eu clicar aqui em obtenha transcrição automática, agora que ele vai gerar pra mim, e aí vai demorar alguns minutos, afinal de contas ele precisa varrer o seu vídeo inteiro, e fazer a transcrição. Então quanto maior o vídeo, mais tempo demora, só que nesse caso aqui são 6, 7 minutos de vídeo, o que vai demorar mais ou menos o tempo dele assistir o vídeo. Pronto, nesse caso aqui que a gente já terminou, eu posso simplesmente clicar aqui em aberto. E é aqui que eu vejo a transcrição completa de tudo que eu falei no YouTube. Inclusive se tiver algum problema, você pode ver diretamente aqui, como nesse caso ele escreveu thumbnail em português, eu posso consertar e colocar thumbnail em inglês. Ok? Então dá pra você revisar rapidinho, mas no geral é isso aqui. Ele já salva pra você, e agora a gente pode exportar. Então aqui eu vou clicar em export, e aí eu posso escolher PDF, Microsoft Word, Excel, puro texto, YouTube, que é nesse caso aqui que a gente precisa, YouTube Subtitles, então são as legendas do YouTube, eu posso ter legendas SRT, então eu posso ter legendas pra várias plataformas. No nosso caso, o que interessa é essa do YouTube. Então eu vou clicar aqui, e vou fazer o download dessa legenda pra mim. Vou colocar aqui numa pasta qualquer. Agora eu vou lá no meu vídeo, no YouTube Studio, então aquele mesmo vídeo que eu peguei a URL aqui, eu venho na parte de legendas, então aqui eu tenho a legenda automática do YouTube, mas ele já me sugere aqui, tá vendo? Coloque uma legenda no idioma do vídeo, tanto é que ela já aparece aqui pra mim com o botão adicionar. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui em adicionar, e aí ele tem aqui, ó, enviar arquivo. Vou dizer com marcação de tempo, porque a Gglot gera com a marcação, então fica tudo certinho. E aí eu venho aqui embaixo, e seleciono aquele meu arquivo .sbv, que ele salvou. E aí aqui tá com a marcação de tempo, tudo certinho. Então tá vendo? Cada minutagem, perfeitamente no seu lugar. E isso facilita muito, daí eu não ter que corrigir a legenda gerada pelo YouTube, já que ela não é gerada da mesma forma, então muitas vezes a legenda do YouTube tem muito mais erros do que de um site específico, com uma plataforma que é feita pra fazer isso. Além do que é muito barato. Então aqui com 1 dólar e 40, eu consegui legendar o meu vídeo de 7 minutos em 7 minutos, sem eu ter tido que digitar nada. Eu só fiz colocar o RL lá e pegar a minha legenda. Agora digamos que eu quero pegar essa legenda aqui em português, e eu queira traduzir ela pra inglês. Vamos fazer na Gglot? Então se eu voltar aqui pra Gglot, eu vejo que na aba de transcrições, a minha transcrição ela tá aqui. Foi a última que eu fiz agora, de 7 minutos e tal, ela tá aqui. Mas na hora que eu faço uma transcrição pela Gglot, eu tenho como vir aqui no menu de traduções, e aquele mesmo vídeo ele tá aqui pra mim, com a possibilidade de ser traduzido. Então eu vou clicar aqui em aberto, e aí ele vai me perguntar pra qual língua ele quer que eu traduza. Nesse caso aqui vai ser pro inglês. Vou colocar aqui inglês americano. O tipo de tradução, eu posso pegar essa tradução como documento também, no caso de eu fazer um e-book, utilizar num blog ou qualquer outra coisa, mas eu vou usar como legenda. E aí ele já me fala, olha, a tradução aqui vai ficar mais ou menos 5 dólares e 77, já que a tradução aqui é cobrada por palavra. Então a tradução ela é mais cara, e aí ela realmente vale mais a pena pra quem tá querendo esse canal internacional, pra quem já tá pensando em fazer isso, ou já tá fazendo com a descrição e com o título, ou pra vídeos bem específicos, que você quer naquele vídeo em específico, colocar um idioma diferente. Inclusive eu tô colocando o inglês aqui, mas tem muita gente que o canal se aplica, por exemplo, pra espanhol, já que a gente tá no Brasil, rodeado de gente que fala espanhol, poderia ser uma boa de você legendar os seus vídeos em espanhol. Então aqui eu vou clicar em traduzir, depois que a tradução é feita, ela aparece aqui embaixo pra mim, e agora eu posso fazer o open. Quando eu abro aqui ele me mostra, lado a lado, qual é a minutagem e a tradução de cada uma das frases que vai ter na minha legenda. Então da mesma forma eu posso simplesmente corrigir se eu quiser, ou chegar aqui e baixar o meu arquivo também, .sbv. Show de bola, acabei de baixar agora a versão em inglês, e aí eu vou chegar aqui no meu vídeo, na parte de legendas, e vou adicionar um idioma. Então aqui agora eu vou colocar o inglês, inglês dos Estados Unidos, e aí eu consigo colocar aqui, por exemplo, essa legenda, enviar arquivo, com marcação de tempo, e aí eu pego aqui a versão em inglês daquela legenda que foi gerada, e já está aqui, começa a aparecer a legenda pra todo mundo. Então já está aqui agora, legenda em inglês, legenda em português, e o YouTube não vai mais mostrar aquela legenda automática, já que eu tenho legenda em vários idiomas. Pra quem não viu o vídeo, eu ensino a colocar o título e a descrição exatamente nessa parte aqui. E na hora que você criar a sua conta, o seu saldo aqui em cima, ele vai estar zerado. Então pra você colocar dinheiro aqui dentro, é bem simples, você vem aqui na parte de pagamentos, e aí você consegue colocar qualquer valor, a partir de 10 dólares. Então digamos que eu queira colocar aqui, 10 dólares pra gente ver. E ele me deixa escolher se eu vou pagar via cartão de crédito ou a minha conta do PayPal. Eu não sei se você reparou, mas aqui nessa parte de pagamento você pode também ter o link pra convidar um amigo. Então, se você gostar da plataforma e acha que ela está por acaso trazendo valor pro seu canal, convida alguém, se essa pessoa também gostar e colocar dinheiro lá dentro, você ganha 5 dólares por indicação. 5 dólares você já consegue legendar aqui pelo menos uns 2 a 3 vídeos fácil, fácil. Se você por acaso gostou do que viu, se faz sentido pro seu canal, eu vou deixar um link na descrição aqui da Gglot que você vai poder entrar, criar sua conta, dar uma olhada. Inclusive, eles deixam você visualizar o primeiro minuto de transcrição de graça, só pra você ver como é que isso vai ficar no seu canal. E deixa aqui embaixo o que é que você achou desse tipo de ferramenta, se é algo que pro seu canal faz sentido, não faz sentido. Eu tava procurando isso há muito tempo, o pessoal já me pede pra legendar os vídeos aqui, já tem bastante tempo. Agora só depende de você pra ter todos os vídeos do seu canal legendados e se duvidar, alguns deles, inclusive traduzidos. Se não, eu te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo.